E o senador Renan Calheiros, do MDB, comparou o CEO da Braskem, Roberto Bischoff, a um estuprador serial. O parlamentar criticou a declaração de Roberto de que as disputas políticas de Alagoas estão distorcendo informações sobre a crise nas minas administradas pela petroquímica em Maceió. Abre aspas para Renan. Uma fala absolutamente arrogante. Ele está fazendo o que aquele estuprador serial Brenan fazia com as mulheres. Fecha aspas. O senador se referiu ao empresário Tiago Brenan, condenado em outubro a 10 anos de prisão pelo crime de estupro. Ainda durante a entrevista, Renan Calheiros afirmou o seguinte. Abre aspas. Ele, o Brenan, violentava as mulheres e mandava mensagens e e-mails dizendo que as mulheres estavam sendo culpadas, que exatamente estavam merecendo aquilo que ele estava fazendo. Esse presidente da Braskem, como estuprador serial, está transferindo a responsabilidade para as vítimas e para os políticos que representam as vítimas. Fecha aspas. É curioso, como é duro o Renan Calheiros nesse momento. Ele que sempre cobra e é toda uma fundamentação quando as pessoas são duras com ele. Agora, na hora do escândalo, Duda, na hora do desastre, aparecem vários políticos para tomar o partido das vítimas. E o Renan Calheiros está de olho ali na disputa local com o Arthur Lira e o grupo do Arthur Lira parece que está até ajudando o PT, que não está interessado na instalação da CPI, que não quer expor o Jean Paul Prat, presidente da Petrobras, também acionista da Braskem. Está ajudando a Odebrecht, que é a controladora da Braskem, também não quer a CPI, porque o grupo do Lira teme que o Renan ganhe o Lofotes e, portanto, fique com o maior poder local lá em Alagoas, já que ele é de outro grupo que não do prefeito de Maceió, também tem essa disputa. Então, assim, a gente sabe bem quem é o Renan Calheiros. A gente sabe quem é aquele que já chegou a ser alvo de 18 inquéritos no Supremo Tribunal Federal e que, obviamente, acaba se livrando, como tantos outros políticos, como a gente estava colocando aqui na conversa com a professora, por atuação dos ministros do STF. Então, assim, a gente aponta aquilo que está acontecendo na realidade, a gente avalia as declarações, mas a gente sabe quem é quem e a gente distingue para o nosso povo. O que você destaca, Duda? Bom, essa briga, Renan, Lira, é uma disputa intestinal ali em Alagoas que repercute no Brasil inteiro, né? E o Renan viu uma oportunidade aí, né? Se ele conseguir conseguir ali uma CPI para debater a questão da Braskem, isso vai dar palco para ele. E aí é o momento que ele tem aí de ganhar holofote, ganhar atenção e partir para cima do inimigo dele, que é o Lira, né? Realmente também não acho que isso aí seja uma grande solidariedade ou preocupação com a situação do pessoal lá de Maceió. Na verdade, é uma disputa política mesmo. Pois é, e como o Renan Calheiros é aliado Lula e o PT não quer essa CPI, eu fico aqui pensando se o Renan realmente quer que a CPI seja instalada ou se ele quer aparentar que defende a CPI, porque, na verdade, sabe que vai haver uma operação abafo. Mas ele pode não estar nem aí também para as preocupações petistas e se preocupar muito mais com a imagem dele diante do eleitorado alagoano, eleitorado do qual ele depende, para conseguir aí tanto poder, não só para ele como senador, mas também para o seu filho, que já foi governador e tem agora o sucessor no governo do Estado. Então esse é o Renan Calheiros, a gente acompanha o jogo dele. Agora, que ele está sendo incisivo contra pessoas que têm realmente responsabilidade no desastre ambiental, isso é um fato. E a deputada federal professora Luciene Cavalcante, do PSOL, anunciou que vai coletar assinaturas para propor a criação de uma CPI da Braskem na Câmara. E eu lembro também que o PSOL é aliado do PT. Quer dizer, você tem aí... É curioso esse caso, né, Greve? Porque o Renan tem um interesse local. A turma do PSOL talvez tenha um interesse do ponto de vista ideológico, de você se voltar contra uma elite que está oprimindo uma população local, uma grande empresa, em razão da ganância. Você tem essa visão? É que pode empurrar ali os parlamentares para a instalação da CPI. Agora, do ponto de vista político, os petistas são velhos amigos, né, para usar exatamente a palavra, da Odebrecht. Então, o pessoal ali está em cima do Jacques Wagner, do Rui Costa, para não deixar essa CPI acontecer. Mas há iniciativas. Vamos ver o quanto que o PT vai bloquear isso, o quanto que essas iniciativas são de verdade ou são só teatro. Porque, no Senado, a iniciativa é liderada pelo Renan Calheiros e interpretada como uma arma política, repito, contra os advogados regionais. Agora, a Luciene Cabalcante deve enfrentar mais dificuldades que o Renan para emplacar essa comissão na Câmara, que é presidida pelo Arthur Lira, do PP, que, como eu falei, é o rival do Renan e aliado do prefeito de Maceió, o João Henrique Caldas, do PL, conhecido como JHC. Greve, quer acrescentar alguma coisa? Está engraçado, porque bagunçou, bagunçou o tabuleiro essa história. Exatamente. Porque o PT é próximo do Renan, que desde o início da eleição esteve junto com o PT, mas, dessa vez, está mais próximo do posicionamento. Confuso, confuso, é engraçado. Agora, enquanto os políticos decidem o que interessa mais a eles, está o povo lá de Maceió se dando mal. Exatamente. A gente vê várias frentes de motivação. É a disputa pelo poder local, é a velha ideologia, é a postura de defesa do povo contra as elites. Ao mesmo tempo, você tem, do outro lado, a velha promiscuidade do poder político com o poder econômico na tentativa de blindagem coletiva. Então, como é que esse campo da esquerda lulista vai se dividir, se fragmentar nesse momento? Será que o Lula vai conseguir controlar esse seu entorno? Quem também se pronunciou sobre o caso foi Marina Silva, ministra do governo Lula, que chamou a mina da Braskem de empreendimento desastroso e criticou o governo de Jair Bolsonaro. Em coletiva, na Alemanha, a ministra do Meio Ambiente afirmou o seguinte, abre aspas, Existem as responsabilidades que são do governo federal, dos governos estaduais e municipais. Infelizmente, no governo anterior, essa diretriz foi abandonada e o governo federal foi transferindo muitas das responsabilidades dos órgãos federais para estados e municípios. Fecha. Quer dizer, Duda, a Marina encontrou uma saída que é culpar o bode expiatório, o contraponto ideal do lulismo, que é Jair Bolsonaro. Jogou para o outro lado. Ela não vai falar do histórico, do lulismo junto ao Odebrecht, de esquema no Petrolão, da impunidade. Ela não vai por esse lado, não. Ela joga lá para o outro. Vai ficar de bem com o patrão, com o patrão não, com o chefe. E vamos lá, o Bolsonaro tem realmente um histórico ruim na questão ambiental, mas estamos falando de desmatamento na Amazônia. São outras coisas, mas não tem nada a ver com Mina, de Braskem, em Maceió. Quer dizer, realmente ela jogou o Bolsonaro nessa história, mas vamos ver se cola. Mas não é a coisa dele. Fala, Graeve. Não foi o menor sentido isso que a Marina falou. É uma bobagem. Tinha que falar qualquer coisa, mostrar que ela pelo menos está com uma crítica. E eu repito, a extração de salgema começou na década de 70 lá em Maceió. Passou por N governo. Começou na época do regime militar ainda, gente. Então, culpe todos os governos, inclusive do Lula, da Dilma, do Michel Temer, todo mundo. não excluo essa possibilidade de que todos em seu devido momento tenham feito vista grossa para alguma coisa. Mas não é. O Bolsonaro... Não vai jogar nas coisas o Bolsonaro agora. Não faz sentido isso. O Bolsonaro... Não faz sentido isso. Não faz sentido isso. Obrigado.